Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, clique no link das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e forneça o seu like para todos os nossos vídeos. Estamos na linha com Nelo Campos, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Nelo, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao site eupraticoesporte.com.br. o assunto que eu queria abordar contigo a respeito do Juninho. Juninho que, segundo alguns colegas, eu digo segundo alguns colegas porque no momento da partida do Apito eu me dirigia para o vestiário para fazer a coletiva de imprensa e alguns colegas abordaram inclusive nessa coletiva de imprensa do técnico Milton Cruz após a partida que o Juninho teria saído chateado, visivelmente chateado, teria chutado até uma placa de propaganda, de publicidade no gramado e que não tinha dado conversa para a imprensa falando sobre o jogo. E que inclusive, aí não é a imprensa, mas eu ouvi, ouvi não, li nas redes sociais alguns torcedores já colocando que dentro do vestiário o Juninho aprontou, que o Juninho fez isso, que o Juninho fez aquilo. E fica a pergunta aqui para você, Nelo, que eu sei que você é um dos primeiros a chegar inclusive no vestiário do esporte quando há jogos e treinos. Mas enfim, o que é que aconteceu dentro do vestiário? Me fala desse caso aí, o Juninho está chateado, houve esse problema mesmo? Conta para o torcedor rubro-negro e para a gente aqui no Eu Pratico Esporte. Alessandro, boa noite, Alessandro, boa noite, torcida rubro-negra. Não aconteceu nada no vestiário do esporte, eu fui o primeiro diretor a chegar, os jogadores ainda estavam conversando, depois ainda foram para a reza. Tudo normal, tudo tranquilo, o Juninho no meio dos jogadores. Não aconteceu absolutamente nada. O Juninho apenas é um cara muito competitivo, é um cara muito objetivo e fez uma excelente partida, fez um excelente primeiro tempo, principalmente. Participou bastante, principalmente nos primeiros 30 minutos, onde o esporte mostrou uma intensidade muito grande. E o Juninho participou bastante, todo jogo. Foi importantíssima a estreia dele, inclusive jogando numa posição que Milton vem testando ele, vindo de trás. Então, ele não conseguiu fazer, ele queria fazer um gol, ele queria ter uma estreia ainda melhor do que a que ele teve. E ele não conseguiu fazer o gol e estava lá, chateado com ele mesmo. Mas nada com ninguém, excelente. O vestiário estava normal, tranquilo, como todos os dias. Não teve nada, 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 nada de mais. Milton conversou com ele, inclusive eu também conversei com ele quando cheguei. Foi uma das primeiras pessoas que eu cumprimentei, ele estava logo na entrada do lado esquerdo do vestiário. Então, não teve, estava tudo normal, nada. Parabéns ele, a apresentação, a estreia. E não teve nada. Eu até me surpreendo como as pessoas querem criar alguma coisa onde não existe. O grupo está muito fechado, o grupo está muito coerce. Temos um jogo importantíssimo quarta-feira e em nenhum momento nada de errado aconteceu. Ao contrário, fizemos uma partida em momentos que tivemos o controle da partida, a partida intensa, onde podíamos ter feito mais gols no primeiro tempo. Não fizemos, no segundo tempo realmente não começamos bem, mas depois tomamos o controle do jogo. Milton mexeu, colocou algumas peças que estavam no banco e que deram uma qualidade e uma força ofensiva maior. E a gente conseguiu dominar o resto do segundo tempo, fazer os gols necessários para sair com uma vitória tranquila. Colocamos jogadores que não vinham jogando para jogar, estreamos jogadores que não tinham estreado ainda. E agora vamos para a Tombense, com muita fé, para trazer a vitória e a classificação. Como é o Juninho na relação com os companheiros, os colegas de trabalho, como é que é com o técnico, na comissão técnica, com vocês, na diretoria? Me fala do dia a dia do Juninho lá no CT do Esporte Clube do Recife. Alessandro, eu não posso dizer como era o relacionamento de Juninho nos anos anteriores. Agora, o que eu posso dizer, de dia 20 de dezembro para cá, no dia que Juninho se apresentou conosco, o relacionamento dele é normal, igual a qualquer jogador. Um grande, é um cara respeitador, um cara que chega no horário, compre todas as tarefas. Estava treinando como titular, dois dias antes da estreia contra o Flamengo de Arco Verde. Foi feliz numa jogada, num treinamento. Fez um belo gol, mas acabou chutando a perna de Raul Prata e, infelizmente, teve uma entosse grave. Inclusive, a gente até pensou que seria uma coisa maior. Mas a força de vontade dele está tão grande de dar a volta para cima e se cuidou, se tratou e, com a metade do tempo previsto que era para ele estar fora dos gramados, ele já estava treinando. E hoje fez sua estreia e muito feliz. E, como te digo, ele é um cara... Todo mundo gosta dele no CT. Todo mundo torce muito por ele no CT, seja o roupeiro, o massagista, os companheiros. Então, é um jogador que vai contribuir muito com a gente. E não tenho nada, 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 nada mesmo a dizer de Juninho nesses mais de 30 dias que a gente trabalha junto. Comportamento exemplar, com tudo. Gostou, torcedor rubro-negro? Então, não perca nossas redes sociais. No Twitter, Eu Pratico Esporte. No Facebook, site Eu Pratico Esporte. E no Instagram, Eu Pratico Esporte Oficial. E no Instagram, Eu Pratico Esporte.